De 6 a 9 de julho, em uma das salas do Centro de Convenções Henrique Gonzales, acontece uma série de encontros especiais para as mulheres que estão presentes aqui, na Conferência Geral. A ação faz parte do Ministério da Mulher e do Ministério das Famílias de Pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante as manhãs e tardes, é falado sobre temas que têm a ver com a saúde física, mental, social e espiritual. Tudo do ponto de vista feminino. Esse tipo de encontro para as mulheres acontece há muito tempo durante as Conferências Gerais. Então, trabalhamos para que ele continue a acontecer, porque as mulheres gostam muito de ter um encontro só para elas. Nessa ocasião, decidimos utilizar o tema da Conferência Geral como nosso lema também. Levante-se, brilhe, Jesus está voltando. Então, escolhemos nossos temas baseados nesse lema. A brasileira Raquel Arraes trabalha como diretora associada do Ministério da Mulher da Igreja Adventista em nível mundial. Ela apresentou um dos temas desse encontro e nos contou como está sendo essa experiência. Você falar para as mulheres do mundo todo, você tem que atravessar culturas, mentes diferentes. Isso te desafia. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de agradecer a Deus, porque ainda estamos nesse momento para poder unificar a visão, unificar a missão. E também ouvi-las, que é muito importante nesses encontros a gente não só falar, mas parar para ouvir. E, como mulher, eu me sinto tão amparada, porque meu problema elas têm. A minha alegria a gente divide. Então, é muito gostoso a gente estar juntas nesse momento, porque, como mulheres, a gente conecta com o coração, a missão e Cristo. Então, eu louvo a Deus por isso e eu sei que daqui a gente vai sair melhor, mais preparada e mais animada, como diz, para brilhar por Jesus e brilhar onde a gente está para fazer a vontade de Deus. Então, é isso que eu penso para mim e para todas elas. Os momentos de louvor, a possibilidade de interagir com mulheres de todo o mundo e os temas abordados de maneira profunda e espiritual estão impactando a vida dos participantes. Esse é o momento em que temos a oportunidade de compartilhar com mulheres do mundo todo o que fazem as mulheres adventistas em outros países. Então, cada região administrativa da igreja prepara uma reportagem para mostrar o que é feito em cada território. Assim, as mulheres podem voltar aos seus próprios países com novas ideias e esse encontro também faz com que elas possam se sentir parte de uma organização mundial de mulheres adventistas, algo que vai muito além do que acontece em suas igrejas locais. Neste ano, todas as atividades realizadas pelo Ministério da Mulher têm ainda mais significado. Isso porque em 2015 são celebrados os 20 anos da formação deste ministério como um departamento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial. O Ministério da Mulher nasceu junto com a Igreja Adventista desde o início da sua concepção, lá em 1898. Mas em 1995, em uma conferência geral como essa, se votou que o Ministério da Mulher seria um departamento oficial da Igreja Adventista. E por isso, este ano, celebramos o 20º aniversário do Ministério. Nós queremos celebrar com as mulheres do mundo todo pelo fato de que o nosso departamento já está há 20 anos sendo parte da estrutura da Igreja Adventista e não apenas algo que se faz de maneira esporádica em alguns lugares. O que eu gostaria de dizer para as mulheres de todo o mundo é de que precisamos focar no principal, e isso quer dizer Deus. Precisamos ter a segurança de que Ele seja o primeiro em tudo o que fazemos e de que a inspiração dEle nos motive para fazer a sua obra. Por isso, digo às mulheres onde quer que estejam, que façam o que têm que fazer aonde estiverem. Peçam a Deus que as use e Ele fará isso.